Essa é a espada suprema, de todas as espadas que eu já fiz aqui em Minecraft Odisseia, é definitivamente a espada mais poderosa Usando mais de 2 milhões de itens pra fazer uma única espada, ela provavelmente é mais forte que a espada do Avaricha Além de ser uma espada única, pois ela é somente nossa, e hoje nós vamos entrar na mega jornada para fazê-la Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom Mais um dia de Minecraft Odisseia, boa tarde Joaquim Ferreira Santos, tá preso na árvore, pelo amor de Deus E hoje é um dia muito especial aqui em Minecraft Odisseia, pois hoje finalmente vamos fazer a espada do meu mod Sim, hoje vamos fazer a lendária espada de um mod que é meu, que além de ser uma espada extremamente linda, ela é extremamente poderosa A espada suprema, ela tem funcionalidades únicas que a torna extremamente especial E a gente vai testar todas elas ainda hoje Por sinal, olha esse escudo da hora que nós estamos usando, aquele que ele cria, ó Campo de força que nos defende Esse aqui é a réplica, o escudo supremo Pra quem não tá ligado, a gente fez isso no último vídeo E quem não viu ainda, ó, 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 olha a Letícia aí E aí a Letícia, de boa? E pra quem não viu ainda, passa lá, porque tá ligado né, Mequetrefe? Estamos no mês Lajota, dois vídeos todo dia, meio-dia e seis e seis da tarde Pelo amor de Deus, Mequetrefe, já comenta bom dia e bota uma foto do Lajota aí E comenta com uma foto do Lajota, pelo amor de Deus Por sinal, pra quem não sabe, a espada do meu mod, ela é feita com uma vara do Andy e dois núcleos meméticos No caso, núcleo meméticos perfeitos E até aí você pode pensar, ah, fácil né, fácil né Não, pra fazer um núcleo meméticos perfeito, eu preciso de quatro gloriosos e um bafo do dragão Que pra fazer um glorioso, eu preciso de quatro extraordinários E um bloco netherite Que pra fazer um extraordinário, eu preciso de oito magníficos e uma fila do nether Que precisa de quatro excelente Que precisa de quatro ótimo Que precisa de quatro aceitável Que precisa de quatro decente Que precisa de quatro medíocre Que precisa de quatro patético Que precisa de quatro incompleto E acabou Digamos que, macho, tem que ter umas três faculdades pra fazer a conta de quantos itens precisa Exatamente por isso, que pra fazer a nossa espada, a primeira coisa que eu tenho que fazer É melhorar o meu sistema de baús Parece estranho, mas faz sentido Eu vou usar a base do Delete como exemplo Aqui no sistema de baús dele, tem uma coisa chamada Auto Crafter Então, por exemplo O sistema dele sabe fazer bancada de trabalho Vamos fingir que eu quero fazer esse número aqui de bancada de trabalho Ele vai dizer pra mim que pra fazer um milhão de bancada de trabalho Precisa de esse número aqui de madeira E esse número aqui de trono É um número absurdo Mas, enfim, ele mostra quantas coisas precisa Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, Meketraf É a melhoria suprema do nosso sistema de baús Atualmente, o meu sistema de baús Ele abre o controle pra eu acessar todos os meus itens Tanto aqui no Aether, quanto lá no mundo normal Porém, no The End Ou no Nether Ou em qualquer outra dimensão NN E pra resolver isso, eu vou fazer um cartão de dimensão Com ele em mãos O meu sistema de baús pode ficar aqui na minha base do Aether E ele vai funcionar em todas as dimensões Em vez de eu ter um sistema de baús lá no mundo normal E um outro aqui no Aether Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, Meketraf E pra fazer ele, eu preciso de várias coisas Como, por exemplo, uma pérola do fim Algumas estrelas do Nether E quatro intensificador de alcance infinito Pra fazer cada um deles Eu vou utilizar uma estrela do Nether Dois olhos do Ender Três aprimoramentos de alcance E três barras de Netherite Então, a primeira coisa é fazer Oito olhos do Ender E doze barras de Netherite Prontinho, doze Eu vou precisar também de mais estrelas do Nether Eu tenho duas, eu vou precisar de quatro E também doze aprimoramentos de alcance Pra nossa sorte, os aprimoramentos são bem fáceis de fazer Tanto que eu acabei de fazer todos Agora, eu preciso derrotar alguns Wither Pra conseguir as estrelas do Nether Porém, dessa vez Eu acho que vai ser mais fácil Porque a gente tem várias outras coisas No caso, a gente tem o escudo E vários outros itens que deixam a gente muito forte Fora as magias O real problema não é não ser derrotado pro Wither O problema é o Wither começar a voar pra longe Tá, aqui tem um espaço legal já Eu equipei vários itens diferentes Vamos testar a minha magia Primeiro com apenas um Wither Então, essa aqui Essa daqui E essa daqui Tá, eu tô imune a player atualmente Vamos ver se eu vou ficar imune a Wither Eu acho que conseguiu voar com esse escudo Eu tô voando Quer me atacar? Agora eu tô imune a Wither Pronto É só ficar atacando ele com esse item aqui que teleporta E pronto Ah, funcionou legal Tinha outros itens que davam pra usar Mas esse aqui foi bom Tá, vamos fazer todos eles nascerem Pronto, sete Wither de uma vez Eu aprendi com o meu erro Não é porque tem 40 Wither que eu não vou morrer Que eu tenho que spawnar 40 Wither É difícil derrotar eles Pronto, agora é só atacar eles todos Olha, essa já era uma caverna O bom é que eu nem tô vendo os Wither Eu só tô clicando aqui E a gente vai indo atrás dele rapidão Ó, eu terminei de coletar aqui E deu exatamente 10 estrelas do Nether Exige a possibilidade de alguma ter se perdido no caminho Mas, honestamente Eu acho que é o suficiente Vamos pra base E com isso Agora a gente consegue fazer 4 desses daqui 2, 3, 4 Agora mistura tudo E fazemos um cartão de dimensão Honestamente, foi mil vezes mais fácil do que eu imaginava Agora o que eu faço é o seguinte Eu volto pra nossa casa antiga E eu vou subir aqui no meu cima de baús E eu vou pegar tudo que eu tenho dele Então, isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Isso aqui também Esse aqui também E esse aqui por último Ah, vai faltar espaço pra esse Agora é fácil Aqui no nosso belíssimo Nether A gente vem aqui na nossa base Que no caso é a casa do Mequetrefe Vamos vir aqui onde tem esse livrinho que demonstra sabedoria E vamos montar o nosso sistema inteiro aqui E agora colocando o cartão de dimensão Todas as nossas coisas de guardar itens E tudo está aqui Vinculo o meu controlinho aqui Tá funcionando Agora a gente precisa testar ele Então o primeiro passo é o seguinte A gente vem aqui no Nether mesmo E vamos pra bem longe Peraí, deixa eu pousar no chão Eu tava colocando nosso tridente no máximo Pra voar mais rápido Vamos pra longe Mostra Tá, aqui já tá bom Se o controlinho abrir É que funcionou Funcionou Agora vamos voltar pro mundo normal Abre o controlinho Funcionou Vamos pro The Other Funcionou Vamos pro The End E também funcionou Pronto Agora nosso controle funciona em qualquer dimensão Bem melhor que antes Esse era apenas o primeiro passo Agora vamos fazer O esquema de criação automática Pra gente saber exatamente O que nós precisamos juntar A parte da criação automática de itens Na real é bem fácil Primeiro nós temos que fazer uma grade É só esquentar esses itenzinhos aqui de ouro E temos tudo Grade feita Com a grade em mãos Nós podemos fazer agora um processador avançado E um padrão Padrão tá feito Processador avançado É só juntar esses itens aqui Esquentar na fornalha Juntou tudo Temos a grade de padrões Vamos colocar ela aqui Mudar a cor pra roxa Obviamente E nesse local E nesse local a gente ensina A fazer itens Por exemplo Eu posso ensinar que se eu colocar Quatro pedras Eu faço o jogo de pedra Fácil Mas isso aqui é onde eu ensino Agora eu vou fazer uma máquina Que faz pra gente E o nome dela é fabricador Pra fazer é bem simples também Faz um gabinete de máquina Núcleo de destruição Núcleo de construção Dois diamantes da fornalha E está pronto Coloca ele aqui Muda ele pra roxo E agora está na hora Da gente ensinar O nosso computador A fazer a nossa espada É igual quando vai fazer um item Clica aqui ó Pra fazer o item Coloca padrões aqui ó E pronto Agora ele sabe fazer a minha espada Mas ele não sabe fazer os outros itens Então a gente vai ensinando ele a fazer Um de cada vez É aparentemente É muito mais item do que eu imaginava Vou ter que fazer outro fabricador Prontinho Agora a gente sabe fazer Todos os núcleos Desde mais porcaria Até o melhor O que significa Que se eu mandar fazer a minha espada Ele vai falar pra mim Tudo que está faltando Como por exemplo Quatro blocos de nederita Dois mil blocos de esmeralda Trinta e dois mil blocos de Meu Deus É muito bloco Quinhentos blocos de diamante Vinte mil Vinte e um mil blocos de redstone Ou é treze mil Ou cento e trinta e um mil blocos de cobre Espero que seja treze mil Uma quantidade considerável de carvão E de ametista Basicamente O núcleo incompleto Que é o mais básico de todos Nós vamos ter que fazer Dois milhões dele Meu Deus É muito item Pra conseguir tantos itens assim Eu tive que parar E pesquisar Tanto que se você vê No começo do vídeo Eu não tinha essa lança De dano infinito Eu tive que parar Estudar Pesquisar sobre os mods E conversar muito Muito com o mente Pra ver se existia Algum jeito de fazer isso E rápido Tanto que eu gravei O vídeo da adaga Antes de sair esse Mas eu e o mente Chegamos a algo Então vamos lá falar com ele Por que eu estou animado Uai cadê ele? Uai Camaro Cadê o mente? Mente Cadê o mente? Perguntei pro mente Que eu digita o mente Em algum lugar? Ali ó ele Mente Oi LG Você fica fugindo Pelo amor de Deus Não estou fugindo Estou trabalhando na minha base Homem Zé Eu vou precisar da sua ajuda Pra aquele negócio Que você estava estudando lá Ah você está falando Da questão do carvão Certo? É os 2 milhões e 100 mil Tá Você quer fazer do jeito legal Ou do jeito legal Sabendo o que você está fazendo? Sabido Mas calma aí também Não quero fazer uma faculdade Quero sabido legal Não, não, não Aqui é o cursinho TikTok 30 segundos Tá Vamos lá Pra fazer o carvão É mais ou menos Que eu comentei com você A gente vai ter que minerar ele Certo? Isso Nesse globo aqui Tem várias mineradoras Esse amontoado de máquina É uma espécie de mineradora Certo? Tá Que é exatamente Igual a essa daqui Então cada um desse bloco É uma mineradora Correto? Mais ou menos isso Essa daqui Cria os minérios E essa coleta É bem simples Ah tá Então esse bloco aqui Ele vai criar o minério E esse bloco aqui Vai coletar o minério Exatamente E aí sabendo disso LG A gente precisa produzir isso E fazer na mão É complicado Então Vindo pra cá Pro lado da base Corre comigo Tá Gente que tecnologia né Meu Deus do céu Tô me sentindo Tô me sentindo Indo em visitar Mais ou menos Nós temos Essa casa aqui Quer dizer Esse laboratório número 2 E aqui nesse laboratório Tem as máquinas Que fabrica Todas essas máquinas Aqui de mineração Ah ok Incluindo as melhorias Ah Então é a mesma máquina Que faz o meu tridente do infinito Essa máquina aqui Faz essa mineradora Exatamente Eu não vou conseguir mostrar pra você Ah eu tô vendo aqui É facinho poxa Eu não consigo mostrar pra você Mas eu mandei meu computador Mandar fabricar Tá bom Aqui tem um computador Ah não Esse aqui é decorativo Você tá fazendo uma falcatrua Achei que você era computador de verdade Esse bloco aqui Pelo amor de Deus Não Isso é decorativo Eu tô controlando o computador Wi-Fi Não consigo te mostrar Mas olha que dentro agora Nossa casa do mente É um shopping né Cheio das máquinas tecnológicas Mas ó Eu queria te mostrar Que eu mandei o computador fabricar Ele tá colocando todos os itens E tá fabricando pra gente Todas as drills Esse adonde speed Eu já cheguei a fazer ele Quando eu fiz a minha infinity drill Então tipo São blocos que eu conheço Mas daí no caso Vou acessar o seu computador A fazer totalmente completo Esse bloco Ah não tô mutado Pera aí Minha namorada Pera aí LG Tá Isso que aconteceu agora Gente Eu vou escutar Eu sou fofoqueiro Gente eu gosto de uma fofoca boa Vocês também gostam Tá o Macau lá no Discord Tá eu O Mente e o Apu E a gente veio gravar Então eu mutei meu microfone né O Mente não mutou E ele tá falando sozinho Daí na carro Imagina você entra E tem alguém falando sozinho Conversando com outra Mano Enfim Ele tava gravando lá O Apu desmultou do nada E avisou assim Mente Sua namorada Mandou no grupo do Ates Pedindo pra alguém falar pra você Olha o Whatsapp Daí o Mente foi lá Ver alguma coisa Se eu souber arrastar Fofococó gente Prometo Enfim O que o Mente tava tentando explicar É que no computador dele Ele sabe fazer a mineradora E precisa de todos Esses itens que estão aqui Mas como o computador Ele é treinado Pra saber fazer isso Ele pode fazer todos Inclusive A laser drill Porque são dois blocos Como o Mente falou É um bloco que acha o minério E outro que quebra Oi Oi Gente que eu continuo A minha dúvida é o seguinte A sua mineradora Ela vai pegar o minério Não Ela vai achar o minério E a outra vai pegar Exatamente Mas Mente Eu quero só carvão Não quero todos os minérios do mundo Como que faz? E aí que a parte 5 Que eu falei Que não precisa de faculdade Nem nada Essa máquina Também vai fazer Uma lente especial Que é na cor preta Igual ao carvão E essa lente Vai fazer pegar Só carvão Rendendo muito mais LG É tipo um filtro Então né Pra passar Só o que a gente quer E quando você precisa de muito Que tal a gente fazer Uma 100 mineradoras 100 delas montadas E multiplicadas por 9 Vai dar 900 mineração Por segundo Quanto que uma mineradora gera? Ah Normalmente ela gera Um minério por segundo Cada uma mineradora Dessa aqui Cada bloquinho Tá Então na média A gente vai pegar Um minério por segundo Correto? Mais ou menos isso Então se a gente tiver 100 mineradoras É uma média de 100 minérios por segundo Exato Tente multiplicar isso por 9 Por que por 9? Porque cada um desses aqui Pega um minério E são 9 por mineradora Não É poxa Você falou que cada minerador Pega um por segundo Nós vamos fazer 100 Então é 100 minérios por segundo Não? A gente não vai fazer 100 Com 9 desse? Ah É 9 achador E 1 pegador? Exatamente Então é 900 minérios por segundo? Aham Teoricamente Dá pra duplicar minério? Sim Essa é a parte final Do nosso tour aqui Na minha Cádia Na minha cidade Minha base O tour final É justamente Na sala de magia Vem aqui Aqui eu estou Quadruplicando os minérios Ó Tá duplicando o carvão ali Tá Então a gente vai pegar 900 carvões por segundo Vai multiplicar eles por 4 Que é 9, 18, 27 Vai pegar 3.600 carvão por segundo Mais ou menos isso Sabe Eu tenho certeza muito bem dos números Não sou muito tão bom de matemática Mas Mas assim Pra você ter ideia Eu não estou nem focando em carvão Já tem meio milhão aqui Não Pra mim é criativo Eu não boto Não Eu não confio no senhor não Pra mim é criativo não Você me magoa viu Vai me bater Você me magoa LG Tá Mas mente Então é o seguinte Peraí 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 Vou fazer uma divisão aqui Calma aí 2.000.6 1.2.3 Dividido por 3.600 por segundo 1.000 né gente Dá 583 segundos Será que os miolos do LG Vai ficar em vir Ó Mente Pelo que eu entendi aqui Vai dar mais ou menos Uns 586 segundos Teoricamente Eu sei que a parte de duplicar minério Não é instantânea Mas se ela fosse Nós demoraria 600 segundos Que dá 10 minutos É Em teoria né Em teoria Seria mais ou menos isso Mas como não duplica instantâneo Vamos fingir que vai demorar Mais ou menos uma hora Eu acho Eu não sei o tempo que demora Mas então Você está dizendo Que nós vamos conseguir Então 2.000.000 Em mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Então Se for funcionar Eu não quero usar os seus carvões Eu quero pegar do zero Não quero usar aqueles que tem ali Dá? Dá Em teoria sim Eu diria que depois de tudo Montado umas 3 horas LG Tá hora Tá bom Cadê as mineradoras? Vou ter que mandar fazer Tão essas aqui Vou começar com essas Vamos escolher um lugar Para montar LG Onde você quer montar isso? Peraí Me ensina a montar Que eu vou montando Aí você vai fazendo as outras Tá Onde que vai montar? Onde que eu ensino? Vem cá Na minha base Olha Até que tem uma mega ultra master blaster base Mas na real Vamos usar o segundo andar da minha casa Quer dizer Da casa do Mequetreff Peço desculpas Ó Mequetreff supremo Deixa eu usar a sua casa Pelo amor de Deus Para o segundo andar Valeu Aqui dá? Eu acho que sim Vai ficar bagunçado Mas depois você lida com isso Claro Não tem problema não Mequetreff não liga não Ele Vira brinquedo para ele Tá Vou te trocar metade de tudo Então para você me ensinar Certo LG A máquina é simples Sempre tem que ter a base no meio Certo? A base no meio Esse daqui é a base Exatamente E aí você vai montar as drills As laser drills né Que são as furadeiras A laser Em volta Como se fosse um portal do fim Dessa forma Ela vai começar a criar os minérios E mandar para a base Tá E sempre tem que estar olhando Para o bloco do meio aqui né Exatamente Você pode confirmar Porque depois você vê aqui Os olhinhos dela Olhando para o bloco do meio Só que como você quer Especificamente carvão Você tem que usar esta lente aqui LG Pega aí E aí você vai colocar Essa lente No centro Tá aqui Aí a partir de agora É só a gente energizar Eu vou colocar Essa aqui energizada Só para a gente testar A gente vai ter que energizar todas Tá funcionando E está subindo uma barrinha aqui Exatamente Gerou cobre Gerou carvão Gerou carvão Gerou ferro Mente está certa Isso aí Porque assim Lápis azul Ele ainda é meio azul né É não está certo não Calma Deixa eu ver o que aconteceu aqui LG Ah peraí Olha está mexendo os números Estou mexendo os números aqui Então parece que eu tenho Que botar uma altura máxima Vamos ver agora Ô LG Eu acredito que você deu azar Vai ter que ser no mundo normal Devido aos minérios estarem vindo sortidos Vai demorar demais para o carro aqui Não Não Vamos Então não tem problema não O Meketraf nem estava gostando da bagunça Vamos fazer no mundo normal mesmo Tá certo Vamos montar lá É você quebrou Mente você quebrou minha casa Mente você está indo na minha casa Você quebrou o seu gato LG Ai Mente vai na minha casa cabeça Estou indo Bom pelo menos eu entendi como funciona Então a gente pode testar nós mesmos agora Para ver se a gente aprendeu Coloca esse aqui no meio Tu 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 Opa ó Foi errado aqui ó Olhando para cá Daí coloca a lente aqui Aqui nós temos que abaixar para um número abaixo de 132 E coloca a luz Aí você tem que acelerar Mente! Mente! Deu certo Eu consegui GG Então a gente vai ter que construir um local somente para mineração de carvão LG Vamos escolher um lugar legal E vai dar trabalho viu Tá pronto? Mente tá pegando mais coisa Tá bom Grandes problemas O mod tá bugado Como que eu vou pegar dois milhões de carvões? Eu te explico A gente energizou todas as máquinas e rodou um teste A gente testou várias configurações Continua gerando outros minérios Mas gerou 50 carvões E olha quanto de outros minérios gerou Quase nada Então a cada um pack de carvão vai gerar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze A cada um pack de carvão vai gerar uma média de 15 minérios diferentes Ó Mente Dá para a gente pegar Colocar todos os minérios para ir para o sistema de baús Para... É, quanto mais minério é melhor né Não vamos reclamar Mas e daí todo o carvão a gente coloca para ele duplicar Tipo assim O resto pelo menos a gente tem guardado Exatamente Vai demorar um pouco mais Mas vai ser tanta mineradora que vai dar certo Ô LG Mas uma coisa Olha que legal Cada uma das máquinas aqui em volta Eu tô colocando a melhoria E elas estão trabalhando bem mais rápido É aquele que você vai fazendo no computador né Exatamente No momento eu tô fazendo mais um monte dessas Ah então por isso você falou que era por segundo Eu tô me estranhando porque eu falei Nossa tem nove mineradoras e vem mó devagar né Não, 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 não Inclusive a do meio também tem melhoria Ah agora tá rápido hein Ó Meu amigo vai dar certo LG Acredite Ó Ó é um minério a cada dois segundos Bem A gente tá vendo só carvão praticamente Tô vendo aqui ó Às vezes tem outro Só que isso aqui são doze mineradoras Então você vai fazer mais de cem né Cem vezes nove Ah são cem bases Não são cem bases de volta Meu Deus é muito mais do que eu imaginava Uhum 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 Mente ó Vamos quebrar isso aqui tudo Porque eu tive uma ideia Hum Mente minha casa não precisava amigo Você quebrou sua casa LG Não Tava mirando por cima Tá Mente Adivinha pra onde a gente vai Hum Tomar o sorvete Não O lugar da mineradora O que eu faço todas as minhas cobaias Então bora pra lá Eu acho incrível que tudo que é potencialmente lag ou perigoso Eu faço aqui E vai ser aqui que nós vamos fazer Porém eu acho que é mais fácil criar uma plataforma reta aqui pra fazer isso Ó Mente Tava pensando em como a gente podia fazer pra fazer essa farm Quebra todas essas pedras Quebra essas pedras aí Essa pilha de pedra Tá Quebra toda a pilha de pedra Pronto Boa Agora é o seguinte Mente Ó Hum Então você vai fazer uma base para as mineradoras E a gente monta elas como se fosse uma linha de montagem mesmo Certo? É Meu plano é fazer uma área bem grande Não sei Quando eu tô já que tá bom o tamanho você fala Ó Mente E eu acho que essa plataforma aqui tá imensa Acho difícil não ter o tamanho necessário Mas não der não tem problema não Não quero mais construir não Calma LG São milhões de dias Você vai compensar o trabalho Mas ó É que é muita E se nós fizessem decorado isso daqui? Oi LG Eu quero dormir Eu quero dormir Aqui podia ser tudo roxo Eu pensei só agora Pelo amor de Deus Eu também gosto de roxo É verdade né Nós gostamos de roxo Mas assim Ó Você já entendeu como funciona? Vai montando Pois se eu não for na minha base Eu não vou conseguir craftar os itens E lembrando que se a gente quer montar 100 dessas Precisa de 900 drill Então dá licença Toma mais uns upgrade aí Vai montando Tô os cabos também Deixa eu usar esse cabo aqui E tal também a energia E tal também a melhoria da energia Eu já volto Meu Deus do céu Tá É Pelo amor de Deus né A espada é suprema O craft tinha que ser supremo também né Enfim O mente deu pra gente a tarefa Vamos fazê-la aqui de boas E sem reclamar Porque querendo ou não Sem o mente isso não ia ser possível É uma farm bem complexa E o mente tá explicando De uma forma super simples E maneira pra nós Então o mente tá ajudando muito Enfim Vamos montando todas elas aqui O mente falou Que ele deixou lá no sistema de baldeira E craftando mais Então assim que acabasse Que eu tenho aqui Eu vou na casa dele E busco mais Porque ele falou Que ia tomar banho Que ele falou Que tem uns 5 meses Que ia tomar banho Pelo amor de Deus Tadinho né O mente me ajudando E eu espalhando as mentiras Do coitado E ó Passou um pouquinho de tempo A gente já tem 5 dessas daqui Pronto Acabou os nossos blocos Tem que buscar mais na casa do mente Mas antes Vamos aproveitar E vamos configurar a mineradora Pelo que eu entendi Essa base aqui Ela aceita um melhoramento De processamento E um de eficiência Então vamos colocar primeiro Nessa daqui Pronto Todas elas tem a melhoria Agora essas daqui de canto Elas aceitam de todos os 3 tipos Então é só colocar um de cada aqui O que claramente Deixa ela muito mais rápida O que é bem legal O problema é que vai acabar Rapidinho essas melhorias Eu vou ter que buscar mais comumente Ó Essa daqui foi a única Que eu não consegui colocar melhoria Eu vou deixar uma marcação aqui nela Só pra eu lembrar Porque a minha ideia agora É pelo menos montar a estrutura pra tudo Então eu tenho que colocar energia aqui Ó Já tá tudo com energia E agora a gente passa essa energia Pra todos os lados Tá Tá quase acabando Estamos na última E foi Essas daqui Estão tudo sem energia Deixa eu botar uma melhoria aqui Nesses tubos Pra ele passar mais energia Agora ele consegue encher Todas as mineradoras Tranquilo com a sua energia Tanto que todas elas Sempre vão estar com a energia máxima No caso Esse daqui minerou um carvão Na sorte Enfim Elas vão começar a minerar aqui Infinitamente bem rápido O único problema É que eu não coloquei Aquela lente Que só pega carvão Ó Mas se eu pegar o item Do industrial furgonha Da base do Mente Tem um montão De ó Adom de eficiência De velocidade E de processamento Um pouquinho menos Tem um montão de drill também Laser base Tem algumas Acho que tá sendo feita as outras Ó Mente Oi Mas esqueceu de fazer Os lentes Pra pegar seu carvão Mas tá fazendo Ah Tá Vou voltar a trabalhar então Eu achei que você ia falar Mais alguma coisa Eu tô esperando Não Eu vim buscar isso Nem sabia que você tava no computador Eu tô montando lá Vai lá ver Pra você ver se vai gostar Ó Não é que tá ficando bom Então Só falta as lentes Mas ó Tá pegando um montão de minério Se eu jogasse tudo aqui fora Ele vai pegando mais rapidão Tá Tá bem mais rápido Do que eu pensava Ok Excelente Pô Espera um pouquinho Que já vem as lentes Tá bom Tá bom Eu vou montando eles Eu nem tô colocando upgrade em todos Ainda vou preferir por montar primeiro Acho que é mais prático É mais rápido É mais Eu tive uma ideia Calma aí Calma aí que eu tive uma ideia muito boa E se Do mesmo jeito que a gente cria molde de construção Eu criar um molde dessa farm Pronto Ó Selecionei toda a área Farm 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 E salvar Agora Eu pego um papel Carrego Cadê Aqui ó Farm 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 Carrego E vou posicionar no mesmo lugar Será que as mineradoras vão vir viradas pro lado certo? Ó Vou colocar todos os itens Hihihihihi Nossa Se isso der certo Vai ser muito legal Nem ferrando Mano Chamei o mente Falei Mente Vem aqui Eu sou um gênio É verdade né Dá pra usar o banhão Pipe só Você tem mais pipe pra colocar aí? Tem mais tubo? Tem Tem aqui Tem infinito Basicamente Quer dizer Tem 128 aqui Deixa eu mandar fazer mais Tá bom Deixa eu arrumar aqui Porque eu acho que vai funcionar Acabei de carregar de novo Deixa eu posicionar Tá, o computador tá fabricando LG Pô, pode falar Foi uma ideia boa Vai Ah, eu sabia que dava pra fazer Mas eu sei ser sério Eu não pensei em usar aqui Acho que ele tava pensando em montar na mão Então Eu tava pensando Que existia o risco de bugar Mas eu pensei Pô, isso já sou eu que tô fazendo mesmo? Se der problema É o que vou ter que arrumar Sim Então deixa eu colocar a saúde Arcadia Deixa eu desabilitar no limite Deixa eu acelerar um pouquinho Só pra terminar Eu sei que dentro ele não vai colocar os upgrade Mas os upgrade ele tem que colocar na mão mesmo? Não, upgrade vai ter jeito Daí eu ajuda bem rápido Eu arrumo aqui Ah, peraí, tem que botar upgrade no cabo Pra pra ter energia, né? Aham Aham, aham Encheu Os dois Encheu Tá todo virado pro lado Aqui tá girando ou não tá? Tá juntando Ah, aqui tá sem upgrade, né? Deixa eu botar upgrade aqui, peraí Mente, esse tá funcionando Oi, tá funcionando? Eu vou descer lá no fundo Pra ver se tá pegando também Calma aí Calma aí, calma aí Vou botar um pouquinho Eu já usei todos que tinha Ah, então eu vou tomar um café Enquanto eu produzo os negócios E é isso Vai tomar um café Tá bom Quando tiver mais máquina, lente e tudo mais Você pode falar que a gente tá colocando aqui, beleza? Eu vou dizer na boa É uma mega farm que você queria rouba Pois tome O Mente fabricou quase 300 máquinas E ele falou Mano, já que nós vamos fazer uma farm bolada Eu vou precisar pras minhas coisas no futuro Então vamos um nível além? Sim Olha quantas farms, meu amigo Olha quantas farms Elas constroem sozinha Tudo bem Mas tem uma coisa que não é sozinha Colocar upgrade em todos os cabos Colocar upgrade em todas as máquinas Colocar a lente em todas as máquinas É muita coisa Mas mesmo assim a gente fez Demorou um tempinho Tempinho legal Mas agora é só a gente vir aqui Colocar um baú do fim Pode ser, por exemplo Pode ser aqui mesmo E vamos colocar cores dele Porque esse baú do fim Não é igual um baú do fim normal Um baú do fim normal Ele é o mesmo baú Em todo local de todo o universo Esse daqui, não Ele vai conectar com todo o baú Desse mesmo mod Que tiver a coloração Preto, preto, rosa Tudo tá vindo pra cá E ele só se conecta com outro baú Que tiver igual Vamos lá falar com o Mente Mente LG Onde você tá? Tô atrás do sistema Você me mandou um monte de minério errado, homem Como assim? Você tinha que mandar só carvão e cobre Você me mandou tudo Ah, eu pensei que Eu pensei que ia fazer o filtro aqui É pra fazer o filtro lá? É, tem que fazer lá Que não vai dar certo As vagas não tão prontas pra isso não Pelo amor de Deus Então o carvão e o cobre Só o carvão e o cobre Que entra nesse baú? Aham, aham Tá bom, calma aí Já volto Gente, eu vou explicar o que tá acontecendo O Mente falou pra mim Mande carvão e cobre pra cá Eu mandei tudo Mas calma, vamos resolver Vamos resolver rápido Aqui nós temos uma lixeira Eu vou colocar pra ela Nunca deletar nem carvão nem cobre Aqui vai ter uma caixa de nederite Que vai ficar recebendo os minérios Então todo o minério gerado Vem para aqui Vou configurar agora Pra todo item ser jogado Primeiro no baú mais próximo Que no caso é aqui Então se vocês verem Tá deletando tudo que não for carvão ou cobre E daí bem aqui, bem longe Eu coloco o baú do fim Que agora só vem cobre E carvão Vamos lá ver o que o Mente está funcionando Ah, e se por acaso Eu precisar de mais algum tipo de bloco É só eu falar com o Mente Ou colocar ali no filtro Aqui na real Tudo pra ver essa espada é fácil Menos os 2 milhões de carvão Por sinal, ó Já temos 2 mil Alô? Alô, Aligia Deu certo Tu viu? Fala dele Agora aqui tá distribuindo tudo pra duplicar Quase pra duplicar na real, né? Quase pra duplicar Tá tudo aqui na frente E daí aqui é tudo que for gerado, né? Exatamente Eu tive que jogar umas coisas bem fora aí Porque tava vindo bugado Mas ó Tá tudo quadruplicando E agora é só uma questão De a gente deixar a área lá carregada E aqui também E aí a gente vai ter minérios infinitos Ah, mas foi aqui tendo mó rápido, né? Olha os números subindo Ó Sobe, sobe, sobe Mas subindo bem rápido Não acho que vai demorar não, cara Porque ele tá subindo bem rapidão A questão também agora É que eu tenho que colocar esses cobre Pra esquentar depois Mano, terminamos E dá um liga Que legal Além de ter ali a processão completa Quadriplicando todos os carbons 24 horas por dia Agora funciona assim Todo carvão pronto Vem pra cá o carvão Pra cá Vem o cobre E pra cá minério de cobre se tiver Após o cobre vir Ele vem pra essa fornalha Que vai esquentar rapidão Igual que tem em casa Depois de esquentar Vem virar barra de cobre Que vem pra cá Vem pro craftador Que tá ensinado a fazer bloco de cobre E ele vira um bloco de cobre Se eu ficar parado um tempinho Vocês vão ver acontecendo É que na realidade Tá subindo os números muito devagar Porque não tem ninguém Carregando a área Ah, e fora isso ali gente Tinha um montão de blocos Tendo deletado de carvão Então Agora tá na potência máxima Só que tem que ir lá carregar É, então mente Faz o seguinte Vai lá carregar a área Só pra nós ver como que gera Fica lá tipo Eu mando mensagem no chat Mas fica lá na área Carregando tudo Só pra gente ver como que sobe aqui Beleza? Tá, eu vou correr pra lá E eu vou ficar carregando aqui Obviamente né Tá, olha a velocidade Que tá subindo aqui Tá bem devagarinho até né Um, dois, três Ó, deu uma melhorada hein Acho que o mente tá chegando lá O mente tá aqui ainda No mapa Cheguei Ó, falei Fica carregando tudo Ó como sobe agora A cada barulhinho Tá subindo uma média de cinco Quatro, nove Ó, ele abriu o baú Dá pra ver que ele abriu o baú Você tá mexendo aqui né Ué, ele colocou 600 minérios daqui Eu acho que ó Eu tinha feito errado esse minério Porque se ele tá vindo pra cá agora Porque o mente pegou tudo Que tava travado e colocou aqui Então vai tá vindo Ó, é Eu tinha feito errado Eu tinha feito errado Mas beleza Ó, só nesse tempinho Que eu mostrei isso Já subiu 500 carvão Tá subindo aqui tudo Tá ó Tá esquentando os minérios bonitão Tá passando pra cá Tá craftando mais blocos Aqui ó Toda hora tá craftando blocos Simplesmente O sistema está funcional Ó, não passou quase nada Já estamos com 9.800 E chegamos a 10.000 Eu quero ir lá ver como que tá Vou perguntar pro mente Pra ele falar pra ele Vem aqui pra mim Pra ver como que tá funcionando lá Porque eu fiquei curioso Mente, oi LG Eu fiquei curioso Vem aqui, oi Então, tem mais uma notícia O que? Tá funcionando só a metade das mineradoras Só a metade? Como assim? Só a metade Eu não sei o motivo Nossa, tá montado Tá funcionando metade Então dá pra acelerar ainda mais isso Bom, vamos descobrir então Mano, essa parte de montar aqui com o mente Deu alguma partida errada Que ficou faltando energia, gente Daí ó, agora chegou Então eu vou ter que passar comumente aqui Revisando todas as máquinas Se elas tão tendo energia Mas aparentemente metade do sistema Nem pegando tava Então, pelo amor de Deus Ó, teoricamente tudo está funcional Vocês tão vendo que tá demorando Pra carregar o mapa, né? É pra vocês verem o nível que tá o negócio O problema agora Nesse exato momento É a quantidade de minérios pra duplicar O sistema do mente Não tá dando conta de duplicar rápido O suficiente Vou dar uma mexidinha aqui no sistema do mente Só pros carvão pronto Vim pra este baú aqui Aí eles vêm pra cá direto Mano, então Eu fiz o sistema aqui Pra parar de travar os itens Descobri porque não tava mexendo Lotou o baú O mente vai colocar Vai colocar as melhorias Pro baú parar de ter esses limites A gente vai conseguir colocar item infinito Por sinal, mente Você pode botar essa melhoria Também no de bloco de cobre também? Podemos fazer Mas assim, LG Segura só um segundo Pois eu quero ter a surpresa De quantos que a gente vai conseguir Assim colocar o upgrade Tá Realmente a maior parte do trabalho É pegar os carbões Porque são dois milhões Os outros itens Eu acho que vai ser bem tranquilo Na real Ah, e eu falei com o mente A gente vai fazer mais algumas duplicadoras Porque como a gente tá vendo O problema é que lotou de carvão E de outro carvão Tanto que eu nem sei O porquê ele continua duplicando Se não tem pra onde enviar Tá vendo pra cá Tô indo Tá bom, vai Vamos ver Vamos ver Vamos fazer melhor Você tem as ondas Coloca o upgrade Quantos? Só clicar uma vez ou mais? Só clicar com o direito Que ele vai colocando Até chegar no limite Mano, tá subindo Olha isso, LG Tá subindo Meu Deus do céu, mente Ok Agora é só uma questão de tempo mesmo É, mente Agora o negócio é que a gente conversou, né Aumentar a duplicadora de minérios E daí vai começar a gerar muito mais rápido Porque agora Pelo que eu tô vendo, ó Tá subindo mais que 10 por vez E o baldeio tá vazio Tá subindo toda hora 10 por segundo, sabe Tá ganhando 10 por segundo Pra ficar dormindo rapidinho Exatamente Bom, mente É o seguinte Tem que juntar muito minério E tanto eu quanto você Tem que ficar na área carregando, né Então arruma tudo E eu vou ir resolvendo O problema dos outros blocos Aí quando você tiver tudo pronto A gente se junta Pra ficar parado Gerando os minerais automaticamente Beleza? Beleza, LG Vai lá que Vamos agilizar esse troço Tá, eu vou lá pegar então As ametistas Bom, agora lá com mente A gente só vai voltar Na hora que for Pra realmente pegar os recursos Porque as coisas mais difíceis são Carvão que tá sendo feito Cobre que também tá sendo feito Ferro já tem frio no servidor E redstone também Não precisa mesmo Ouro eu tenho a minha farm Esmeralda também não precisa Só vai faltar ametista O dois bafos de dragão Já já eu pego A estrela do nether também É muito fácil A gente já tem Mas eu posso derrotar também E o bloco de netherita Também tem Meu Deus, tudo tem farm Gente, tudo tem farm Tudo tem farm mesmo Só o carvão e o cobre Que não tinha nessa quantidade absurda Então pra pegar ametista Vamos usar a nossa construtora Vulgo Builder Que por sinal Hoje nós precisamos De medidas drásticas Existe uma máquina Chamada infusora Nela a gente consegue Melhorar a nossa builder Fazer ela gastar menos energia E ser mais rápida Eu nunca tinha feito isso Porque eu não tinha sentido A necessidade Mas agora a gente vai precisar Colocando esse dimension on charge A gente vai infundindo ele Dentro da builder E que vai deixando ela melhor Por exemplo Agora ela está 100% infundindo Infusionada Acho que é a palavra Prontinho Já peguei tudo Que eu vou precisar Eu acredito Que a ametista Também vai ser A mesma esquema do carvão A gente não vai usar a mineradora Porque ela não pega ametista Mas é algo Que é só questão de tempo Vamos vir aqui na mineradora Mas aqui está lag Então vamos para outra parte dela Na real não Vamos fazer aqui Porque acho que a gente fica carregando a mineradora também Ó Se liga na ideia Energia Builder melhorada Energia 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 Pega o filtro Deixa para pegar só bloco de ametista Coloca aqui Ah E eu tenho que fazer isso rápido Porque como vocês podem ver pelo teleporte do sol Isso aqui larga o servidor E agora uma área de 500 por 500 Daqui para baixo Para essa área Vai pegar todas as ametistas que tiver Então É só colocar um baú aqui Melhorias nele Agora cabe 16 mil blocos de ametista Em cada espaço aqui E clica aqui Prontinho Vai minerar mil chunks Uma velocidade ok Claramente Se eu quiser Eu posso acelerar Com isso a mineradora vai gastar mais energia Porém vai ir mais rápido Aí a chance de achar ametista vai ser maior Porém Com tudo todavia Deixa eu descarregar aqui Vai dar uma travadinha Ó Já pegou alguns blocos aqui Eu preciso ficar Exatamente Mais ou menos aqui Para carregar tudo lá E tudo aqui Então se eu ficar aqui Ambas as armas vão funcionar E agora é só ficar parado umas horas E GG Vamos ver Passou um tempo E a gente descobriu uma coisa nova legal Nesse tempo todo Eu consegui só 1885 ametistas Levando em conta Que eu acelerei várias vezes A nossa destruidora A nossa builder Até que é uma quantidade bem boa Mas demorou muito para conseguir Tanto que agora Eu já tenho 2 horas e 58 Na nossa cola de tempo Antes tinha uma hora e pouco Enquanto isso Nós começamos a testar Uma outra mineradora De outro mod Que é mil vezes mais fácil de fazer E de utilizar Essa daqui Em menos de 5 minutos Ela pegou toda essa quantia aqui Tanto que por exemplo A gente pode quebrar ela Vim para uma coordenada Um pouquinho longe Vamos colocar ela de novo Energia aqui Energia aqui E iniciar Ela pega toda essa área Aqui que vocês estão vendo Que nem é muito por sinal Aí ó Passou um tempinho Ela não pegou nenhuma ametista A gente quebra A gente vem aqui para outro canto Por exemplo Pode ser aqui mesmo A gente rapidão Coloca ela de novo já Coloca energia aqui Energia aqui Inicia ela E daí se tiver Ela pega rapidão O truco é ficar testando Algumas áreas diferentes Alguma área Vai ter bastante E a gente vai conseguir Iniciar Ó Aqui tem Olha como é bem mais rápido Do que a outra build Ó Pega uma área até que pequenininha E como a gente achou A gente pode procurar Usar o redor Esse daqui também Fora a possibilidade De eu fazer várias mineradoras Colocar em várias áreas Quebrar, colocar Quebrar, colocar E também o mate De fazer o mesmo E ó Enquanto eu estava explicando Ó Ele está falando Aqui ele tem para minerar 715 Com duas vezes Que deu certo Basicamente Ele vai ter conseguido Tudo que a gente tinha conseguido Na outra mineradora Rapidones Mas como eu não sou o bobo Demora para minerar 700 que tem aqui Eu coloquei logo 4 Aí essa aqui está minerando Essa daqui está minerando Essa daqui está minerando também E essa também Dá para colocar até mais Eu vou decrafitar elas Mas eu vou colocar mais Aí ó Só pega os bloquinhos Que gerar Vem Joga no meu sistema Mesmo E vai indo Como vocês estão vendo É bem prático Na realidade Bem prático mesmo Aí eu sempre ando Com uma única mineradora Procurando locais Que vai ter pelo menos Mil ametistas Que é uma quantidade boa Aí quando eu tiver mil ametistas A gente para Coloco todas Eu quero fazer pelo menos Uma sete dessa daqui E a gente vai pegando Mil ametistas Em coisa de 5 minutos 3 minutos Eu vou até fazer um teste Quer ver? Pera aí Vou ficar aqui Que é um pouquinho longe Vou contar os 30 segundos E a gente vai voltar para lá Para ver se ainda está girando As ametistas Inteligente Bom Está tudo desligado Significa que sim Terminou de minerar Daí eu pego Guardo todas as ametistas Aqui Por exemplo Vamos vir aqui Nessa outra área Agora Coloca uma Iniciar Parar Iniciar Vamos para lá Agora Iniciar Oitocentas Pronto Energia 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 Ligou 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 Ó Oitocentas Novecentas Mil Novecentas Achou mais algumas áreas Aí é só fazer mais mineradoras E pronto Pô Para falar Agora foi inteligente demais E vocês viram 160 Rapidinho Manda para cá E já temos Dois mil blocos Por sinal Deixa eu tirar todos Da mineradora aqui E vamos mandar para o nosso sistema Agora temos quatro mil Eu vou deixar minerando Mas aqui vai demorar Depois eu volto para ti Aqui carregando mais E também carregando aqui a mineradora Mas por enquanto Ela está muito bem Se liga Aqui está lotado de carvão E aqui tem sobrando 16 mil minérios E subindo Fora os cobras Que tem um montão aqui também Bom dia gente Tudo bom com vocês? Estamos em mais um dia Acordei com um sentimento bom hoje Que vai dar tudo certo Enfim Ontem eu continuei minerando bastante Temos mais de 37 mil ametistas E usar essa mineradora Foi muito bom Porque aquela outra Estava o que deu Por sinal Eu estava conversando com um mente Agora há pouco E ele falou Que a produção está insana Tanto que antes A gente tinha 3, 4 aplicadores de carvão Agora a gente tem 9 Funcionando a todo momento Além disso Como antes Mesmo com os aplicadores A gente estava ficando lotado Da quantidade de carvão 24 horas A gente também colocou um sisteminha Que ele pega Com os carvãozinhos De vez em quando Quando sobrar E ele esquenta E se não sobrar Ele vai para a duplicadora Então ele fica esquentando Tudo que sobrar para cá Para juntar Já temos meio milhão Temos um quarto do necessário E além disso também Já temos 46 mil blocos de carvão Mente Está aí Bla 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 Oi Oi Viu que eu já atualizei tudo Sim, sim Foi muito bom Também que a gente deixou Um bom tempão Lá parado as coisas Agora é o seguinte Amigo É falta metista Como assim falta metista? Não é carvão e cobre? Então Tudo é muito barato E você já tem Como ferro e etc Menos a metista Ninguém tem a metista O suficiente Não Uma metista Só tem um tipo de farm Para fazer E vai dar trabalho Mas Não Farm vai demorar muito Você não tem ideia Você sabe usar a mineradora Cada uma dela Vai pegar umas duas Mil, três mil Ou mil se der azar Por vez Então Mente Eu tenho 37 mil Tenta pegar 100 mil Teoricamente Com umas 50 60 mineradas Vai dar Então É isso Já entendi Montar tudo de uma vez Minerar tudo de uma vez É isso Isso Mas Levando em conta Que a gente já tem Meio milhão de carvão Eu acho que a gente está bem perto De tudo dar certo Aqui tem só 200 Mas Poxa Melhor que nada Aqui só tem 30 Se você colocar aqui Eu acho que vai ter mais Vamos ver Pronto Liguei todas as mineradoras Aqui E antes de eu continuar minerando Vocês estão notando O quanto o Mente está Tornando este vídeo possível Dá para eu fazer tudo sozinho? Dá Mas ia demorar muito mais E como o Mente sabe Que a gente está no mês Lajota Ele está querendo apoiar E para ser sincero Amigos assim São muito importantes Na minha vida E eu queria ver Alguma maneira de agradecer O Mente está nesse exato momento Com 99 mil e 100 inscritos Eu não sei se está pedindo muito Mas se for possível Seria como vocês pesquisarem O canal do Mente E se inscreverem Vocês também se inscrevem Seus mortadelas Sai daqui Sai Sai Vai ataca aí Ataca Vai ataca Está vindo a punição Toma Para prender aí Enfim Ainda tem bastante Medita para pegar E carbão para pegar O que me deixa chateado É que não é uma coisa Que dá para ficar mostrando no vídeo Porque na real É só um processo repetitivo Mas eu acho que é importante Pelo menos vocês saberem Como é que está funcionando tudo O Mente está sabendo tanto Dessas máquinas Por causa que ele está empenhado Em zerar o Avaritia É engraçado Porque eu estou empenhado Em literalmente o contrário Eu quero ser mais forte Que o Avaritia Para quando alguém fizer Não conseguir me atacar De qualquer forma Eu recomendo muito Que vocês vejam a série Do Mente de Odisseia Está muito da hora E eu sei que vocês vão gostar Enfim O Mente está me ajudando Agora a real Não tem mais muito o que fazer Então vamos minerar Olha o bicho ali Parece uma letra C Parece a coluna Arruma a postura gente Mas enfim Eu vou pegar as amixas Juntar os carvões E GG Meu nome é Laj E eu não lembro Como parou o vídeo Estamos no dia 4, 5 ou 6 De gravação Eu acho que é dia 5 Eu acho Aliás Olha lá Terminamos de pegar a Betista Toda minha ajuda Viu do Mente A outra pessoa Que sempre me ajuda É a Dina Mas ela está viajando Então tá Foi só a Mente Que me ajudou Eu peguei bastante parte Mas ele deu uma ajuda Bem legal Então não tem como Não agradecer o Mente Mil vezes nesse vídeo E por sinal Temos 1.2 milhões De carvão Oi LG Oi Oi Terminamos Essa interrogação Sim Terminamos Você não precisava de 1 milhão de carvão? Não Era 2 Aqui tem 1.2 E aqui se pegar o seu Tem 650 Com o que tinha de cobre por aí Eu já juntei Deu uma juntada aqui Deu 70 mil blocos Então se tem carvão Tem cobre E a gente já pegou a Mente Ah Então eu acho que já dá pra fazer a espada Pelo menos tentar Mente Eu vou te falar Que eu acho que ainda é mais Tem como a gente Ah Pera Eu acho que é mais fácil Eu trazer o meu sistema de bolsa pra cá Não, 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 não Pera Vamos fazer o seguinte Carvão Eu tenho mais uma bocada Do meu sistema Acho que pelo menos uns 100 mil Tá Então vamos fazer assim Pega esse carvão Usando essa tape Aí é só quebrar Que os blocos não dropam Tá, mas aí eu tô ligado Pera aí Deixa eu quebrar aqui Eu vou fazer um machado Ai, mas é É tudo eu Tudo eu Eu tava pegando o meu machado Tá, eu vou pegar aqui também Esse aqui Pega esse bloco aqui E leva esses carvão E o outro Vai ter que levar Vai ter que levar também Tá O resto eu levo pro seu sistema Eu já coloco lá E só mais uma coisa, LG Eu gosto de coisa roxa Eu gosto de você Eu gosto de suas asas Eu gosto de mim Mas ó Não quero ver mais bloco de ametista Na minha vida, viu? Ramente Eu acho que depois dessa Aí você vai mudar a cor Da nossa skin Vai tirar o poxa Tá Ó, já vou deixar os carvão Direto lá Os que faltam Tá De gosto na minha base Bom, como vocês viram A gente dando uma zoada A gente realmente Já pegou todas As nossas ametistas E se eu mandar Fabricar Vocês vão ver Que ametista Não falta mais E falta apenas Outros blocos Algumas coisas Que eram mais bobas Como por exemplo Estrela do Nerdy Que o Dino tinha Bloco de diamante Que todo mundo tem Nerdy que todo mundo tem Fragmento e tudo E essas coisas Eu fui pegando Pra resolver logo O que vai faltar agora São blocos de ouro Esmeralda O carvão Ferro Cobre Redstone Uma Vara do End E dois Bafos do Dragão O próximo passo Que a gente tem que fazer É fazer então Esses baús aqui Que estão com todos os itens Virarem parte Do nosso armazenamento Eu até peguei Umas melhorias de velocidade Mas nem precisa Enfim Eu só tenho que conectar Tudo aqui E agora todos esses carvões Aparecem aqui Tá Tá faltando 192 mil carvões E 50 mil blocos de cobre É pro Mente ter tudo isso No sistema dele Pera aí Deixa eu voltar aqui Que eu vou ter que anotar Tirei uma foto da tela Tirei uma foto da tela Daí vamos lá pegar com o Mente Esse vídeo aqui Tá demorando uma semana Mas eu vou fazer a espada Ah e eu não comentei muito Mas eu acho que o Mente Vai acabar ficando mais tempo Do que eu e o Odisseia Pois os objetivos dele Vão demorar mais Vocês acham que eu devia Dar a espada pra ele Depois de tudo? Bom comentem aí Mano olha o tamanho Da geringonça Aconteceu muita coisa Nesse meio tempo Primeiro a gente tentou Iniciar a criação da espada E não tava funcionando Eu não tava entendendo O que tava errado Chamei o Mente Começamos a testar Coisa juntos E parecia tá tudo certo A gente tem os minérios A gente tinha tudo o que precisa Por precaução A gente trouxe o sistema De baús do Mente Inteiro pra cá também Tudo que tá aqui é meu E tudo que tá aqui é dele Mas ainda não ia Até que a gente descobriu Um bug no craft do Moji Não satisfeitos Decidimos começar a mexer Tentar descobrir o que era E arrumar Até que chegamos No momento atual Finalmente descobrimos Tá na hora Da gente finalmente Esperou que dê tudo certo Criar a nossa espada suprema A tomar vara do Andy Depois de tanto trabalho Não é uma mísera vara do Andy Que vai impedir a gente De fazer a grande espada Eu vou pro The Andy E nós já vai voando O mais rápido possível Até alguma ilha Pronto Que já deve ter ilhas Nessa estrutura Talvez tenha uma vara do Andy Deixa eu ver Ali Uma Agora A gente vem aqui Guarda a coitada E manda craftar Olha É o seguinte Eu coloquei aqui um item Que mostra quanto tempo Tá sendo feito Já foi um minuto E tá 0% Ele mostra o que ele tá fazendo por vez Ele tá craftando redstone Tá craftando também núcleos incompletos E bom Falta 2 milhões Olha Passou 2 minutos E tá em 0% Eu vou mandar real pra vocês Eu vou ir gravar outro vídeo Afinal estamos um mês lajota E eu volto daqui a algumas horas Bom dia gente Mais um dia Sim Ó tinha alguma coisa Era cobre aqui Acabou Não lembro mais o que era Pra vocês terem ideia Enfim Mais um dia Tá craftando a 8 horas 25 minutos e 27 segundos Está em 73% E é isso Só vim atualizar mesmo Eu volto depois Olá de novo Estamos aqui agora No dia 21 No dia da publicação desse vídeo Agora são 1h30 da tarde É realmente quase a hora do vídeo sair O editor já fez o vídeo todo Só falta essa partinha E o mente já tirou os itens dele daqui O que significa que Se eu digitar Arroba a espada Nós já temos A espada suprema Meu Deus do céu Nossa espadinha Caraca Estamos com ela finalmente Bom Como vocês viram O vídeo já está com 40 minutos Se eu não me engano E o vídeo foi só pra craftar a espada O próximo vai ser Pra gente testar ela Então se inscreve E vejo vocês amanhã